Gente, que maravilha foi esse espaço de manhã. Ai, gente, eu não sei como eu quero. Na fã. Ai, eu tô todo girado. Muito bom, João. O lugar, sabe, é muito legal. Eu gosto muito de óleo. Ai, eu acho que eu virei de lá no espaço. Relaxando. Massagem. Foi muito gostoso. Nossa, eu relaxei muito. Eu tava precisando. Eu tava toda dolorida por causa do salto, né? Ficando no parabolepípedo. Não tava precisando, viu? Feio assim, a calhar. Caiu com uma lupa. Eu sempre fico caladinha. Tudo que a Fernanda falava, eu abaixava a cabeça, eu acordava, procurava melhorar. Você precisa trabalhar, quer concentração, porque você dispersa muito fácil. Eu acho que, além disso, tá faltando ousadia. Tá faltando... Atitude. É muito fácil falar. Isso aqui é uma mentira. Agora, a mentira que você fez uma foto ruim é difícil. Eu quero ver lá fora, quando terminar tudo isso aqui, eu posso assistir o programa, quem realmente é a pessoa de verdade e quem é a mentira. Eu olho no olho de vocês, eu não vejo o que vocês falam. Eu vejo mentira. Pra mim, não vai fazer diferença nenhuma. Pra mim, é mais uma pessoa que tá sentada aqui que eu não trovo ideia. É bem diferente você tapar os olhos e não querer ver do que você vê. Eu vejo que vocês ficam procurando coisas onde tem soluções, ou sei lá o quê. Primeiro dia que eu senti que... tava muito estranho. Eu escutei umas coisas assim, falando de mim. Isso também pode ser algo que eu fazer. Tu acha também? Eu acho que é a questão. Eu comentei assim, Ah, eu escutei ele falando que ele acha que já tem a preferida. Ela escutou porque eu não escutei na boca dela só agora. Ela falou se foi Ana ou se foi Anne. Na época eu tinha eu, você e Anne. Um pingo, pra mim, já é muita letra. Eu posso continuar criticando um sonho, uma verdade, um programa? Eu posso continuar? Eu penso direito, ó. Não é a menina, realmente é boa. Não é pra risco que ela tá aqui, ela tá trabalhando. É mais fácil. É imaginar que tem uma vencedora e do que batalhar e buscar isso também. Eu acho que ele tá todo mundo sendo sincero. Eu acredito realmente nisso, que eles têm personalidade suficiente pra chegar e dizer a opinião deles, entendeu? Olá, meninas. Olá. Eu fiquei um pouquinho decepcionada porque eu soube que vocês tiveram dois dias livres e ninguém fez absolutamente nada. Mas escutem o conselho de uma top. A hora é essa. Vocês estão na reta final. Apenas uma de vocês será a vencedora. E a vencedora ganhará o prêmio de 200 mil reais em contrato com a Ford Models e a capa da revista L. Vamos começar agora as avaliações individuais. Mariana Velho. Essa é a sua melhor foto. O que você achou? É, gostei. Gostei bastante, sim. Eu tô muito surpreso com a tua evolução. Honestamente, eu achava que você ia mais devagar e veio. Essa foto sua é surpreendente. A gente ficou super feliz porque isso é o que mais a gente vem conversando com vocês e pedindo sempre. Vocês têm que surpreender a gente. E isso ainda não tá acontecendo. Ousou mais. Ousou e mostrou que que teve realmente uma grande evolução. A gente ficou muito feliz por isso. Obrigada, Mariana. A foto realmente o corpo tá incrível. É o corpo. Mas já ficou um pouco a desejar pra mim. No rosto. No rosto. É a mesma pose da foto do heliporto. É. Eu acho que você fica bem assim e você vai fazer essa pose sempre. Fosse pra mim, fosse pra revista. É uma pose que você acha que você sempre tá bem. Eu não tô falando que é uma pose errada. Mas pelo contrário, a foto em si é linda. A gente tá julgando aqui é a sua evolução. Esse close, por exemplo. Olha a textura de pele, o ombro é lindo, a pele é linda, o pescoço, né? Tem o pescoço longinho. Mas ainda falta vida. Só que a hora que a gente entra na tua expressão, na alma, não tem a alma. Falta. Tá oco. Não, eu concordo com você. Eu acredito que agora não vai ter mais segunda chance, entendeu? Próxima, Lívia. Eu fiquei impressionada. Nossa, essa sou eu? Eu gostei muito da minha foto. Eu vou te falar o porquê. Porque você não tá preocupada em estar perfeita. Você tem noção, por exemplo, que com essa pose você fotograficamente ficou muito maior do que você é de verdade? As pernas, né? Isso é saber lidar com o corpo, é saber lidar com a situação, é saber lidar com o momento, com a roupa, com a produção, com a imagem, e você tá se arriscando. Vai se sobressair quem inverter esse jogo e começar a correr riscos. O previsível agora, gente, é o errado. Eu gosto dela, tem fotos que eu fiz que eu acho que eu usei mais. E por que você gosta, Mari? Eu gosto do corpo. Eu, particularmente, não gosto. Ela buscou alguma coisa diferente, talvez, do que ela faça, mas eu não sei se o diferente que ela tentou fazer era o suficiente pra uma coisa... O diferente, assim, eu, particularmente, acho que ela tentou, eu não vou dizer que você não tentou pelas fotos que eu vi, não passou pra mim, assim, uma ousadia 100%. Passou pra mim uma ousadia, mas com a preocupação de estar bonita, com a preocupação de estar bem na foto. A outra foto que a gente avaliou também, que não era a melhor, longe disso, era essa mesma expressão, esse mesmo grito, só que de perfil. E a primeira foto que a gente tinha certeza que você ia falar que você tinha gostado, é aquele seu carão clássico de bonita. essa foto não garante a você ganhar esse programa. E se esse é o seu arrobo de loucura e de modernidade, saiba que ele não é suficiente para o mercado e para o programa. Não convenceu a gente aqui. Tá? Pode ser que seja Ana Paula, mas também pode ser que seja Mariano, pode ser que seja eu, pode ser que seja Mari, menos Ana Paula e Bertola. Essa tem certeza que não sai tão cedo. Ana Paula, Bertola. Olha o corpão. Essa é a sua melhor foto. Disparado, pelo menos na minha opinião. Pela primeira vez, realmente, eu vejo que você fez uma foto com harmonia geral. porque você não procurou ficar bonita. Foi natural, entendeu? Isso aí foi uma foto que veio no meio de outras várias, umas boas, outras ruins, mas veio legal. Isso é importante. Às vezes, isso transparece muito mais na foto do que na hora. Não é simplesmente uma boca gritando, uma boca torta, um olho aberto. Tem uma harmonia de discurso, de gesto, de atitude. Que boa. Que boa vez. Obrigada. Obrigada. Bem, peço que vocês se retirem porque nós vamos fazer a deliberação para decidir quem será a próxima eliminada. Eu acho que ela está padecendo da autoconfiança e do já ganhei. Ela se viu diante de 13 outras meninas achando que eu sou a mais bacana, eu sou a mais incrível. No decorrer das semanas ela continua achando que ela é mais incrível e ela não é mal. Bem, vamos começar mais uma nova deliberação. Ele era Mariana Velho. Ela é uma menina que desde quando eu tenho acompanhado ela tem crescido sempre. Gosto muito da atitude dela também e eu acho que por esse fator pra mim hoje também estou adorando principalmente nas fotos. É que eu acho que esse é o trabalho mais profissional da Mari. O que mais se assemelha ao de uma modelo realmente já pronta no mercado. Quando elas começaram você tinha um grupo de meninas que simplesmente apenas queriam ser modelos. E agora eu vou...